Bom, bom dia a todos. Meu nome é Alessandro, sou professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Laboratório de Engenharia de Software. Bom, em engenharia de software, em sistemas de software, assim como em outros tipos de sistemas, como a gente vê pontes, prédios, sistemas de software, assim como esses sistemas, também possuem uma arquitetura. E em desenvolvimento de software é importante que a arquitetura deste seja muito bem definida, como nesses outros tipos de sistemas. Em particular, é importante que uma arquitetura de software seja muito bem definida, arquitetura de um programa de computador, de um sistema de software, porque é ela que define a espinha dorsal do sistema de um programa de computador. Em particular, um sistema de software particiona um programa em um conjunto de componentes muito bem definidos, com interfaces muito bem definidas, e as relações entre esses componentes, entre as partes de um programa. Sistemas de software, hoje em dia, são extremamente complexos, com milhares e milhares de instruções. E o desenvolvimento de sistemas envolve dúzias, muitas vezes dúzias de desenvolvedores, programadores, que trabalham diariamente. E para entregar esses sistemas de software em tempo, para os clientes finais, para usuários finais, é importante que você particione esse conjunto de instruções e um conjunto de componentes muito bem definidos, para que os desenvolvedores trabalhem paralelamente no desenvolvimento desses componentes, acelerando o desenvolvimento do sistema. Também é importante a arquitetura de software, que ela seja muito bem definida, porque é ela que determina a longevidade de um sistema de software, o tempo de vida de um programa, quantos meses, quantos anos esse sistema vai durar. Porque é essa arquitetura que vai predeterminar o grau de facilidade de manutenção, o grau de facilidade de evolução de um sistema de software. Porém, embora seja muito importante que um programa de computador, um sistema de software seja aderente à sua arquitetura, muitos dos sistemas de software existentes entram em um estágio que é chamado de degradação arquitetural. O que é o estágio de degradação arquitetural? Programadores mudam instruções ao receber novos requisitos, novos pedidos de inclusão de novas funcionalidades nos programas, eles mudam as instruções desses programas diariamente. A cada nova instrução modificada, a cada nova modificação feita, ele pode introduzir violações às regras da arquitetura pretendida de um sistema. Então, o programa pode continuamente entrar em um estágio de degradação, declínio da qualidade do projeto desse sistema, dificultando continuamente a capacidade de manutenção e evolução dos componentes das partes desse programa. Por que é importante isso? Vários dos sistemas conhecidos, sistemas que envolvem centenas, milhões de usuários, envolvem dúzias de desenvolvedores no seu desenvolvimento, entram em estágios de degradação. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema operacional bastante conhecido, que é o Linux, cujo aqui na figura a gente vê a arquitetura real de um subcomponente desse sistema, onde parte ali no topo do grafo, a gente vê um conjunto de relacionamentos muito forte, muito denso entre subcomponentes, submódulos desse subcomponente. Os desenvolvedores dessa parte desse componente levaram semanas para realizarem reestruturações nesse componente, devido a esse problema de degradação, esse sintoma de degradação desse subcomponente. Existem casos mais extremos, como é o caso desse sistema, onde muitas vezes não só um componente entrou em um estágio de degradação estrutural, mas o sistema todo. Então, do lado de cá, a gente vê a arquitetura do mesmo sistema, que foi a arquitetura planejada do programa de computador, a gente vê os componentes principais com os relacionamentos desejáveis. E do outro lado, a gente vê a arquitetura real, depois anos de modificações pelos programadores, com um conjunto imenso de dependências indesejáveis na arquitetura real desse sistema, fazendo com que modificações em cada um dos módulos desse sistema disparassem modificações indesejáveis, em vários dos outros módulos. Aqui a gente tem um outro exemplo de outro sistema conhecido, o BASH, que é um módulo de interface para usuários editarem seus comandos com um sistema operacional ala Unix, onde do lado de cá, de novo, a gente vê a arquitetura planejada e do lado de lá a gente vê a arquitetura real. Note o acoplamento, não estão aparecendo todos os links, todos os relacionamentos entre os módulos, mas note o alto grau de acoplamento também entre os módulos desse sistema. De novo, qualquer modificação num desses módulos acaba acarretando um esforço muito grande para o programador, porque ele tem que entender e realizar modificações e realizar expensões nos outros módulos também. Então, uma modificação no programa que deveria durar cerca de horas, muitas vezes acaba durando dias ou semanas. Aqui um outro sistema, novamente, que é chamado iRODS, que é um sistema que é usado por desenvolvedores em cerca de 40 países, onde é um sistema que deveria ser de uma arquitetura em camadas, como a gente vê na figura. E numa arquitetura em camadas, os componentes de cada camada só deveriam falar com as camadas adjacentes. Mas a arquitetura real, que é denotada pelos links em vermelho, pelos relacionamentos em vermelho, demonstra que componentes, na medida que o sistema foi evoluindo, modificações foram feitas pelos programadores, relacionamentos indesejáveis, dependências indesejáveis entre os subcomponentes das camadas adjacentes começaram a correr, tornando a manutenção de uma dessas camadas muito complicada e difícil, e fazendo com que hoje a manutenção desse sistema seja muito cara. Aqui a gente tem outros exemplos, que é o Hadoop, essa arquitetura planejada, e hoje, após anos de modificação, é a arquitetura real desse sistema. Bom, e tem casos, até de sistemas bastante conhecidos, por quem não trabalha com a computação, como foi o caso do browser Netscape, onde o sistema entrou no estágio de degradação completo, o sistema levou anos para ser desenvolvido, só que ele entrou no estágio de degradação estrutural muito grande. E ele teve que ser refeito praticamente do zero, levando mais meses de trabalho. E muitos desses projetos que eu estou mencionando, muitas vezes, envolvem milhões de dólares, envolvem, afetam a vida, se o sistema desse for descontinuado ou parcialmente descontinuado, isso vai afetar a vida de muitos usuários em muitos países, e muitos deles também envolvem muitos desenvolvedores. A degradação de sistemas de software, note que ela não está associada somente com sistemas operacionais, ou sistemas que são conhecidos somente para desenvolvedores de software. Mas, hoje em dia, dada a perversividade do software, os sistemas são desenvolvidos para diferentes áreas, sistemas de software são desenvolvidos para diferentes áreas, diferentes segmentos da sociedade, tais como, por exemplo, sistemas bancários ou sistemas de análise do mercado financeiro. Esses sistemas também entram em degradação, embora a taxa de mudanças de áreas desses sistemas geralmente é menor, esses sistemas também entram no estágio de degradação. Aqui a gente tem um exemplo que é a arquitetura intencionada de um sistema que foi desenvolvido no Rio, para a área de análise do mercado financeiro, onde a gente tem os componentes principais do sistema, os componentes estão aqui representados por diferentes cores, e as dependências esperadas entre sistemas. E os desenvolvedores, eles trabalham em termos dessa decomposição de componentes. Então, cada desenvolvedor é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de cada um desses componentes. Porém, hoje em dia, depois de anos de evolução desse sistema, quando a gente olha de novo para a arquitetura real desse sistema, a gente está vendo uma projeção dos componentes lógicos da arquitetura sobre os arquivos que definem esse programa. Então, note que cada uma das cores denota um componente lógico. E a projeção da cor sobre as caixinhas dos arquivos do programa demonstra que a implementação daquele componente afeta várias e várias metas de funcionalidades em cada um dos arquivos que compõem um programa. Então, qualquer modificação feita àquele componente acaba afetando a implementação de vários módulos do programa. E esse fenômeno de degradação arquitetural, hoje em gerente software, a gente sabe que esse problema de degradação ocorre devido a dois fenômenos. O primeiro, que é chamado de erosão arquitetural, que é quando dependências na projeção dos componentes na implementação no programa, existe uma série de componentes que não correspondem às dependências esperadas da arquitetura intencionada e da arquitetura planejada do programa. Ou seja, são violações das regras de dependências da arquitetura planejada. Por outro lado, existe um outro fenômeno, que é chamado de desvio arquitetural, do inglês drift arquitetural, onde não existe violações das regras de dependências na implementação do sistema com relação à arquitetura, mas as interfaces, a complexidade dos módulos começa a aumentar continuamente, levando a série de violações de princípios de projeto modular. Bom, independente desses dois fenômenos, o desafio grande para o desenvolvedor de software é detectar esses problemas o quanto antes. Então, o celular está lá desenvolvendo, realizando novas modificações no seu sistema, e baseado numa análise do programa, que consiste de milhões e milhões de instruções, ele tem que detectar problemas estruturais no programa, que são bons indicadores de sintomas iniciais da degradação arquitetural do sistema, justamente para evitar mais tarde uma manutenção muito mais cara dos componentes, dos seus componentes no seu programa. E aí, o desafio ainda mais complicado, porque, infelizmente, nas organizações de software hoje em dia, não existe uma especificação completa da arquitetura intencionada. Geralmente, a arquitetura é um conhecimento tácito dos desenvolvedores. todo mundo conhece, no dia a dia, quais são os grandes componentes lógicos do sistema, mas não existe uma especificação confiável e completa e inambígua do sistema. Pior que isso, na medida que o sistema vai evoluindo, o programa vai recebendo atualizações, mas, geralmente, a arquitetura intencionada, que também recebe modificações, ela não é atualizada. Então, a única fonte para realizar análises de onde estão os problemas arquiteturais é no próprio código, no próprio programa do sistema. Consiste de milhões e milhões de linhas de código. Então, o desafio é como suportar a identificação e ajudar desenvolvedores para identificarem anomalias no programa que são bons sintomas de degradação arquitetural. Hoje em dia, em gerir de software, a gente já conhece um conjunto de anomalias estruturais, um catálogo de anomalias estruturais no programa, que são bons indicadores, possíveis bons indicadores de problemas arquiteturais. Problemas esses, intitulados com as metáforas aqui de God Classes, Pitch and Vis, e outros mais, esse catálogo é bastante rico, que denotam, por exemplo, módulos no programa que são muito grandes, que acumulam muita responsabilidade, ou métodos, trecho de funções nesses módulos, que também são extensos com muitas instruções, acumulando também muitas responsabilidades, ou que a gente chama características estrangeiras, que são funcionalidades que deveriam estar implementadas em um arquivo, mas acabam, por equívoco do programador ou por outros fatores, sendo implementados no arquivo errado, aumentando o acoplamento daquele módulo com relação aos outros do programa. Então, existe uma lista de anomalias microprobleminhas, de microprobleminhas no código de um programa que a gente conhece hoje em dia. Mas aí a gente precisa de heurísticas, de algoritmos, técnicas eficazes que detectam essas anomalias estruturais, que são, de fato, relevantes à arquitetura do sistema, que são sintomas de problemas arquiteturais. A maioria das heurísticas, dos algoritmos que existem, eles usam simplesmente informações estruturais do código-fonte. Por exemplo, o tamanho, o número de instruções em um arquivo, em um módulo do programa, o grau de coesão, de relacionamento interno das funções de um módulo, o grau de acoplamento desse arquivo com outros arquivos do sistema. Então, somente informações sobre a estrutura de um programa. E essas heurísticas, essas técnicas são suportadas por ferramentas, e num programa de milhares de linhas de código, elas sempre vão detectar várias suspeitas, uma lista grande de suspeitas de problemas, de anomalias de código arquiteturalmente relevantes. Aí a nossa questão é, hoje em dia, que a gente tem investigado na PUC, em parceria com outros grupos, é até que ponto essas anomalias estruturais do código-fonte do programa, detectadas com as heurísticas que usam informações estruturais do programa, eles detectam anomalias de código que são, de fato, arquiteturalmente relevantes. Que auxiliam o programador a focar em problemas estruturais no código-fonte que são relevantes, de fato, à arquitetura do sistema. A gente tem relacionado, desenvolvido uma série de estudos, com diferentes sistemas de software, diferentes domínios, e eu vou apresentar aqui, resumidamente, alguns resultados iniciais. No caso desse estudo, a gente avaliou essas heurísticas que usam a estrutura do programa como fonte de informação para identificar as anomalias de código arquiteturalmente relevantes, e a gente observou que em sistemas, na maioria dos sistemas, elas têm uma eficácia muito pobre. Em geral, a taxa de acerto delas varia na ordem de 40% somente. Isso significa que essas heurísticas não ajuntam muito o programador no dia a dia, uma vez que mais da metade das anomalias identificadas não vão representar um problema relevante à manutenção do sistema de software. Mesmo pior, a gente tem identificado que, de fato, os manutenedores, quando tentam identificar essas anomalias no código, acabam não encontrando essas anomalias e acabam perdendo tempo fazendo refatorações, reengenharias de parte do programa que não são relevantes para a manutenidade da arquitetura do sistema. E aí, quais seriam outras fontes de projeto que são importantes, que a gente poderia usar na manipulação, na derivação dessas heurísticas para encontrar anomalias de código arquiteturalmente relevantes? A gente investigou uma série de fatores, a gente investigou tipos de anomalias, e tem certos tipos de anomalias no código de fonte que contribuem para a detecção de anomalias arquiteturalmente relevantes. Esse não foi um fator que ajudou a gente a formular boas heurísticas. A gente também investigou a taxa de mudanças dos módulos, de cada um dos módulos de um programa, investigou a taxa de defeitos, se a taxa de bugs encontrados em módulos eram um bom indicador de problemas arquiteturais, e também a taxa de anomalias, enquanto a densidade de anomalias encontradas em certos módulos. Duas delas foram bastante interessantes, foi a densidade de mudança e densidade de anomalias, foram fatores interessantes sendo usados nas heurísticas. Porém, no caso da heurística baseada em densidade de mudanças, elas só apresentavam um bom desempenho na medida que o sistema sofreu uma evolução em meses, em anos. O tamanho do número de mudanças, o tamanho do change set, do conjunto de modificações, era importante para aumentar o desempenho dessas heurísticas. Por outro lado, muitos dos problemas arquiteturais já são introduzidos por programadores logo na primeira versão do sistema. Ou seja, os problemas eram descobertos com essas heurísticas somente, muito tardiamente, quando é difícil, caro realizar reestruturações. E no caso da heurística de densidade de anomalias, ela apresentou resultado interessante para alguns sistemas, mas não para todos os sistemas. Hoje em dia, então, para concluir o que a gente tem feito, é investigar formas meta-heurísticas para combinar essas diferentes heurísticas e alcançar melhorar esses resultados na detecção de anomalias de código arquitetualmente relevantes. E suportar também técnicas para suportar os desenvolvedores, auxiliar os desenvolvedores, não somente em detectar essas anomalias, mas também ranqueá-las, sintetizar um problema arquitetual, em termos de todas as anomalias de código que realizam esse problema, estratégias de refaturação e assim por diante. Apoiado por sistemas inteligentes, mais inteligentes, que fazem uso de técnicas mais inteligentes para realizar esse apoio. É isso. Hoje a gente está com um horário rígido. Queria agradecer à professora Alessandra. E vamos, então, à professora Lucy Cajueiro, o que acontece com uma praia equatorial na costa amazônica quando ocorre o fenômeno Laninha? Bom dia. Acabei mudando um pouquinho o contexto do trabalho, porque eu vi que todo mundo estava, assim, apresentando algo bem mais amplo. E aí eu resolvi falar um pouquinho mais sobre outras coisas. Mas eu vou tentar cumprir os 15 minutos. Mas antes de começar, eu quero agradecer a academia e vou contar uma história muito pequenininha. Não preciso nem dizer que eu sou pernambucana, mas em 2001, quando eu estava terminando o meu doutorado, lá do outro lado do Atlântico, eu recebi uma proposta para trabalhar na Amazônia. E eu fiquei pensando em trabalhar na Amazônia, mas bem, desempregada, com um menino pequeno, vamos embora para a Amazônia para ver o que é que dá. E aí eu fui para uma cidade do interior do Pará, que é litoral. E aí, bem, interior, litoral, na minha cabeça não tinha isso, mas é, bem, é uma cidade do interior, que é longe da capital, no litoral. E aí eu fui para lá. Na primeira semana, eu disse, eu vou embora para casa. Eu sou pernambucana, tá aqui, tá no sangue, vamos embora, vou sair daqui, vamos embora para casa. E aí, chegando dois recém-doutores e meu esposo, claro que ninguém queria deixar a gente para casa. E aí a gente teve, assim, auxílio, o professor Pedro Valfi que foi uma das pessoas que me ajudaram. Não, vamos para projeto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só uma semana para eu mudar minha opinião e ir embora para casa. E aí, essa semana, estou aqui há 11 anos trabalhando no Pará. Aprendi que o Pará tem litoral. Muito brasileiro pensa que o Pará não tem. Aliás, a Amazônia não tem litoral. E eu aprendi que tem. E vou contar um pouquinho para vocês dos dados que eu levantei durante esses 11 anos. Pode passar. Então, só para complementar, graças a eu ter ficado, a minha curiosidade, dessa uma semana ter virado, hoje, 11 anos, consegui publicar muito. Sou o Pequê, fui chamada para a Academia Brasileira de Ciências. E, assim, agradeço muito que, possivelmente, se eu estivesse em Pernambuco, talvez não tivesse tido o êxito que tive trabalhando lá. Então, só para contar um pouquinho da história, tudo que eu aprendi na sonografia lá é completamente diferente. Talvez tenha sido essa a motivação de ter trabalhado e trabalhado e trabalhado. E aqui tem algumas características, mas, como eu tenho tão pouco tempo para falar, e eu falo muito rápido, mas não descansa, porque eu sei que eu tenho 15 minutos para falar. Vamos direto ao assunto. Então, lá é um ambiente em que a gente tem um ambiente de alta energia. É um ambiente em que a gente tem vários rios, se eu não estou equivocado, são 23 ou 24 rios que desemboca nessa costa, nessa parte do Atlântico. Por outro lado, a gente tem as macromareis. Essa é a única região do Brasil que tem macromareis. Então, a gente tem macromareis dos três estados, do litoral. E ela, no Amapá, mais ou menos ela, uns 14 metros, 12, 13 metros. E no Pará, mais ou menos uns 5, 6 metros. É uma região onde tem muitas ilhas, tem muitos estuários. Tem uma floresta inserida em uma das áreas contínuas, maiores áreas contínuas de manguezal do mundo. E a gente não tem lá as tempestades que tem no Sudeste do Brasil, mas a gente tem fenômetros como Laninha e Alnino, e que vem causando problemas sociais e ambientais. Antes de eu começar a falar um pouco sobre a Laninha, eu vou mostrar um pouco sobre essas três áreas de estudo. São três praias da região. A gente tem aqui o mapa do Brasil, o Nordeste, do estado do Pará e as três praias. Pode passar. Eu vou diminuir meu ritmo, senão não vou conseguir respirar. Então, o acesso, isso aqui é uma das praias, é a Godual. É uma praia de difícil acesso, você tem que pegar um barco para poder chegar aí, não entra carro nessa região, nessa área. E o único meio de locomoção dentro da ilha é aqueles... É carroça mesmo, tá? Mas é uma praia linda, espetacular. Pode passar. Isso é um dos ambientes que estão próximos a essa área. Pode passar. Isso é... Ela é uma APA. Então, a gente não... Durante o período... Lá o veraneio é completamente diferente do veraneio do restante do Brasil. Lá é o mês de julho, tá? A gente está no Equador. E, durante o restante do ano, praticamente não tem gente. Mas, durante o período de veraneio, a foto de cima não tem ninguém. E a foto de baixo, na mesma localidade, tendo uma quantidade tremenda de gente. Tá, mas vamos ao que interessa. Então, essa região bem peculiar, como eu falei pra vocês, ela é completamente diferente das outras regiões do Brasil. É o que eu disse. Tudo que eu aprendi na sonografia lá ocorre de maneira completamente diferente. Todas as exceções lá é regra. Então, esses gráficos representam alguns dados dessa praia, de marés, de correntes, tanto a velocidade quanto a direção. E a gente vê que a maré, esse primeiro gráfico... Esse primeiro gráfico aqui, a gente vê que a maré, ela é modulada pelos bancos de areia que tem ali. Então, durante a maré baixa, a altura da maré aqui, durante os cicis, durante os equinocciais, ela pode chegar muito próximo a 6 metros. Tá certo? Mas, durante a maré baixa, fica parado. É uma piscina. E, durante a maré alta, ela chega a essa altura. Daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho pra vocês se prestarem. Se prestar. Aqui são as correntes de maré, se elas são... Ela tem duas direções, se ela tá enchendo ou se ela tá vazando. E, aqui, as direções, as velocidades da maré. E ela, por conta desses bancos, ocorre uma simetria na maré. Ela passa muito mais tempo secando do que enchendo. Então, quando ela enche, ela enche mais ou menos 5 horas, 5 horas e meia. Mas, ela passa 7 horas, 7 horas e pouca vazando. Mas, quando ela enche, ela agir com tudo. Ela enche com uma velocidade muito alta. E, exatamente durante esse período, é o período de maior risco para os banhistas. Tá? E, muitas vezes, eles não têm conhecimento disso. Nem os salva-vidas ou bombeiros que trabalham ali. Aqui são os dados de ondas. O período e a altura. E elas também são moduladas. Ou seja, só entra onda no sistema durante a maré alta. As maiores alturas são encontradas durante a maré alta nesta praia. Tá? E, também, mostrando que esse período é o período de maior risco para os banhistas. Tá? Os períodos também. Eu não vou falar sobre os outros dois para passar. Essa aqui é uma outra praia. Tá? Essa daqui já é o oposto de Algodual. Tá? Da Praia da Princesa. Essa é uma praia bem mais urbana. E, assim, com relação às características hidrodinâmicas. Ela apresenta características completamente diferentes da outra. Pode passar. Isso aqui, para vocês verem. Só quis mostrar e ilustrar a quantidade de carros que entram na praia, né? Durante o período de veranência, durante o mês de julho. Aí, às vezes, passam. Ah, não. Foi um tsunami. Não. Não é tsunami. Todo dia, a maré sobe e a maré baixa. Tá? A gente tem o estirância, aquela parte que... Quando... A parte da maré quando desce. A gente tem cerca de 300 metros. Então, os carros entram e ficam aqui. Mas, a cada seis horas... Não é a cada ciclo de maré no que ela enche. Para que ela vá. Para que ela venha. Vindo novamente. Entre cinco e seis horas, dependendo da praia. Ela enche com tudo. E ela não vai parar. Né? E o trânsito forma. E as pessoas precisam sair. E, bem, enfim. Às vezes, forma esse caos que vocês estão vendo aqui. Desde um caminhão do Esquim Cariol. Até esses carros querendo sair. Não tem como. Porque tem um monte de carros também querendo sair. E a maré está subindo. Tá? Então, esses aqui são os dados. Né? Hidrodinâmicos. A gente tem poucos registros. É por isso que eu mostrei para vocês. Talvez em outras regiões do Brasil. Esses dados sejam comuns. Mas, a gente não tem essas informações. Ou o que tem é muito escasso. E é interessante saber porque. Tanta parte de erosão marinha. Ou até mesmo os organismos bentônicos. Ou plantônicos. Muitas vezes as pessoas não conseguem. Entender o comportamento. Em função de não saber os dados hidrodinâmicos. Então, a gente vem levantando esses dados. E a gente vem conseguindo. Fazer com que outros pesquisadores. Respondam melhor as suas perguntas. Então, essa praia não tem. Grandes bancos como a outra tem. E ela tanto na maré alta. Como na maré baixa. Ela tem influência de ondas. Então, essa região. É uma região peculiar. Além de ter macro marés. Ela tem influência de ondas. Geralmente. No Brasil. Ou na Austrália. A região norte. É dominada por marés. E a região sul. É dominada por ondas. Mas na Amazônia. Além de ser dominada por marés. A gente tem uma influência. Muito grande também. De ondas. Aqui só mostrando novamente. A influência do período da onda. Da corrente. A velocidade da corrente. E direção da corrente. Nesse caso. Dessa praia. Além da grande quantidade. De carros. Que tem lá. Do risco dos banhos. Com relação a atropelamento. Ainda tem o problema. Do efeito da hidrodinâmica. Que tem muita gente. Que morre. Ou sofre assim. Bastante perigo. Daí eu chego na eminência de. Por conta da alta energia hidrodinâmica. Então isso aqui. Chegando na praia. Que eu vou comentar. Sobre os dados da. Da parte da Laninha. Outra praia belíssima. Do litoral amazônico. Tá. No nordeste do Pará. Durante o período de. Isso aqui é um canal. Tá. Um ambientezinho. Que tem umas dunasinhas. Um pôr de sol belíssimo. É um estirâncio. De 250. 300 metros. De largura. Né. Mas durante o verão. Período. Essa não. Mas a ocupação completamente. É uma praia bem rústica. Tá. Outra bem rubana. Essa é bem rústica. Como a. A primeira que eu mostrei pra vocês. A primeira que eu mostrei pra vocês. Como ela é uma APA. A praia em si. Da princesa. Você não pode. É. Construir casas. Então tem pequenos estabelecimentos. Né. Onde vende. Um comérciozinho. Bebida. Comida. Aqui você pode. Construir. Mas a construção completamente. Irregular. Ou em cima de dunas. Ou em cima do mangue. Já. 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 O ano. Eles começaram. Não tem mais carro. Mas imagina se vier esse carro. Então vem no caso da outra praia. Como eu trouxe pra vocês. Depois subindo. E chega no momento. Que o carro não faz subir. Mas não tem mais como fazer. Porque não tem. Tem uma fila na frente dele. Bora passando. Então essa praia aqui. Mostrando os dados. Marés de. De. Como é que se diz? De ondas. De altura e de. Período. De ondas. Tá da mesmo comportamento. Ela é modulada pelos bancos de areia. Durante a maré baixa. Praticamente. É um piscinão. e durante a maré alta a gente tem entrada de ondas e a gente tem uma altura de maré de quase 6 metros dos equinanciais isso aqui é só para mostrar para vocês vejam esses dados, aqui são os dados modais essas praias são tão peculiares que a gente tem que existe um modelo de morfodinâmica alguns modelos de morfodinâmica mas a gente tentou empregar alguns mas não dá para aplicar um modelo australiano na praia daqui, de tão peculiar que é a região, então a gente tem que desenvolver outros índices que a gente vem trabalhando com isso para poder classificar melhor as praias, porque aqui a gente tem influência tanto de marés quanto de ondas só para mostrar para vocês, a gente utilizou um modelozinho, a gente tem uma praia aqui que em determinadas épocas do ano ela se comporta como planície de maré mas com influência de ondas, é por isso que o modelo deles quando a gente aplica não se encaixa bem aqui, e aqui a gente tem aquela praia do Atalaia, que é a mais urbana, e que mostra que ela tem uma influência de ondas muito grande mas tem influência da marés então quando a gente aplica os modelos de fora não dá para aplicar aqui na Amazônia, porque as características são completamente diferentes então a gente vai ter que criar índices para poder classificar melhor ver se consegue botar um videozinho isso aqui é só para mostrar não vai né é uma pena, isso daqui é um videozinho que eu ia mostrar para vocês o que acontece durante os equinócios então pode mostrar outro são as crianças, tá brincando isso aqui é durante um equinócio, isso foi durante uma semana santa e tudo é destruído e no outro dia é normal, tá, isso não é tsunami isso acontece todos os anos, duas vezes, nos 12 equinócios é tudo destruído se for um período sempre corresponde ao período mais ou menos 7 de setembro ou vai um pouquinho mais para o final do mês mas se for um feriadão, o pessoal sai da capital ou de outras regiões próximas e vai para cá e aí o corpo de bombeiro vai para fechar os estabelecimentos os donos dos bares, restaurantes remontam isso, porque é tudo de madeira para no outro dia estar funcionando tudo perfeitamente para o estabelecimento não ser fechado para que os turistas fiquem lá tá, então a dinâmica bem pode passar isso aqui é só mostrando um pouquinho a erosão no local, pode passar a destruição, isso foi depois de um equinócio tá, então depois de um período equinócial é bem, enfim o que é de madeira sofre e o que é de concreto também sofre tá, alguns são restaurados outros não são, infelizmente bem, chegando ao ao tema, pode passar eu vou falar bem rapidinho que eu não aguento mais sobre os dados mas vou falar bem rápido, prometo um minuto mas ele passou um pouquinho mais três minutos rapidinho, rapidinho aqui está a praia, está o litoral vamos pular isso a gente fez coleta durante dois anos um período que não era laninha e um período que era laninha então aqui só para mostrar assim, no dado de 14 anos qual foi a precipitação anual durante aquele período de estudo tá, mostrando mais uma vez aqui a influência né, das chuvas tá, durante esse período pode passar só volta um pouquinho o vento também só volta um pouquinho o vento também foi bem fraco tá, quando a gente tem a linha a linha, a gente tem precipitação alta e a gente tem uma velocidade de vento mais baixa isso aqui foi uma série de dados que a gente pegou de marés tá, mostrando uma equinoccial aqui que é uma maré bem alta que eu queria poder mostrar do videozinho mas não daria tempo tá, mas aí mostrando o que é que interessa aqui que durante a laninha é os processos hidrodinâmicos ele baixa um pouco mais a energia durante esse período e a gente vai ter marés né, com alturas menores e a altura de onda também a onda vai ter uma energia menor do que o período que não é da laninha pode passar né, aqui a velocidade das correntes é a mesma coisa a gente tem velocidades de correntes mais baixas pode passar e isso o que é que vem refletindo na parte de hidrodinâmica tá, essa parte da laninha quando ocorre esse fenômeno pelo menos com relação às grandes marés ou ondas com energia maior a praia fica até descansada tá, com relação a isso vai sofrer processos aerossivos vai mas por outros fatores não por isso quando a gente tem um eunima é exatamente o contrário tá, que era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês o momento bem, os aquinossos já ocorrem normalmente a maré já sobe cerca de 16% abaixo do que uma cisija e os ventos são mais fortes e essa altura pode superar bem, se brincar até mais de 6 metros tá mas aí o que é que acontece com os dados hidrológicos pra vocês terem uma ideia normalmente durante todo esse litoral tá gente durante o período de inverno ou período chuvoso de lá a gente tem uma salinidade muito baixa por conta da grande descarga fluvial por conta da alta precipitação a gente chega a uma salinidade de valor mais ou menos 5 ou abaixo disso durante o período de chuva e nesse período todos esses daqui são o período da laninha foram valores bem inferiores a esse daqui que não é laninha é esse primeiro gráfico daqui tá, que foi de 20 o mais baixo e o valor mais alto durante esse período da laninha foi inferior também a esse período daqui e o que é que isso tem a ver tem a ver que bem normalmente a fauna e a flora aquática principalmente aquática ela ela tem diferenças durante esses períodos mas quando a gente tem um extremo de uma laninha de um fenômeno com laninha com toda certeza a dinâmica populacional também vai sofrer com isso tá pode passar então não eu sabia que não ia dar pra mostrar tudo mas aqui foram alguns indicadores alguns variáveis que a gente estudou eu coloquei alguns dados aqui de nutrientes então a gente vê que durante o período da laninha os nutrientes a descarga fluvial é maior então a quantidade de nutrientes é maior nessa região e com isso a gente bem enquanto a turbidez não é tão alta a gente tem um pico aqui um blue de alguma algo que a gente vê a clorofila bastante elevada mas depois por conta da alta turbidez por conta da alta descarga fluvial esse blue ele diminui tá e aí os valores deveriam ser maiores de um ano que não é laninha porque a turbidez não é tão elevada ela diminui e isso vem afetar o restante né da produção primária e secundária da região isso aqui só pra mostrar como a energia hidrodinâmica diminui o oxigênio saturado ele também bem mais baixa os valores durante esse período vem pra finalizar durante o período de alta energia hidrodinâmica na região a gente vai ter alto uma amplitude bem maior das marés a gente vai ter correntes fortes a gente vai ter ondas com energia bem maior tá e com isso a água vai ser bem oxigenada o pH vai estar bem diferente vai estar mais um pouco mais dependendo se é período seco chuvoso mas pode estar mais alcalino enfim mas quando a gente tem um período de alta descarga fluvial que é exatamente mais ou menos no mês de maio e junho essa salinidade ela despenca muito o pH da água fica mais alcalino e a gente vai ter uma mudança a gente vai ter uma comunidade de populações biológicas completamente diferentes do que o período de do período seco tá onde se concentra a maior parte do período de alta energia então quando acontece o fenômeno laninha é como se é assim é um período chuvoso bem mais intenso então isso mexe ainda mais não é que mexe ainda mais porque é normal ter o período seco ter o período chuvoso mas as comunidades né planctônicos né e o restante da cadeia ela é modificada e isso né consequentemente vem afetar a produção pesqueira tá certo então é isso não dá nem para falar mais obrigada gente a gente realmente desculpa muito obrigada professora Lucie mas a gente hoje tem que ajustar o horário porque muita gente tem voo para sair tem hora para sair daqui rígida então agora vamos ouvir o professor Fábio Clante que vai falar sobre o estabelecimento de biomarcador prognóstico e preditivo em câncer de pulmão que vai falar Obrigado. Bom dia, queria agradecer a Elisa pela oportunidade, também agradecer a Luciana, nossa garçonete ontem, que ela fez um trabalho excelente com a gente. Bom, eu vou só brevemente abordar alguns tópicos sobre a cofilina, que ela virou a menina dos olhos do laboratório, e principalmente o estabelecimento desse biomarcador em câncer de pulmão. Eu não vou adentrar quanto à relevância do estudo de câncer de pulmão, mas o tópico que eu quero chamar principalmente atenção é quanto à maneira como a gente lida com esses pacientes. Então, em cada 100 casos, 80 já estão em estado inoperável, então um estado bem avançado da doença, onde outros regimes terapeutas têm que ser utilizados, como químio, rádio, e quanto maior a informação do individual do paciente para guiar essa terapêutica, isso é fundamental para o sucesso da sobrevida do paciente. E aqui também tem alguns dados quanto à relevância dos valores que giram em torno dessa patologia. Então, os biomarcadores nos ajudam a, justamente, esse tópico na individualização da terapêutica desses pacientes. Então, existem vários tipos, tem diagnóstico, preditivo. E quanto à cofilina, propriamente dita, ou esse biomarcador que a gente está estudando, o pipeline para se estabelecer um novo biomarcador é extremamente oneroso, leva muito tempo. E a gente está tentando acelerar isso, utilizando bancos de dados clínicos públicos, certo? Então, eu gosto muito de fazer propaganda dessa corte, da DUC, que está disponibilizada. São 111 dados relacionados a 111 pacientes, que tem, além dos dados de microarranjo, todos eles no estágio, na entrada, na clínica, a gente tem todos os dados que são muito patológicos para os pacientes, então eles servem muito para a gente fazer perguntas antes de ir para a bancada ou fazer estudos pré-clínicos e clínicos. Então, nessa corte da DUC, a gente prospectou na literatura, primeiro, sobre o que está se falando sobre o biomarcador para a câncer de pulmão. A gente selecionou os 60 biomarcadores mais citados, mais estudados, mais sugeridos, utilizando esse valor de dados de expressão gênica deles para tentar discriminar ou utilizar isso para discriminar entre o bom e o mal que nós, para os pacientes. Então, a gente viu que nenhum deles conseguiu realmente discriminar. Claro, baseado, principalmente, na expressão gênica desse biomarcador. Bom, você pode imaginar a dificuldade que foi publicar esse trabalho aqui, mas isso só mostra que realmente a gente precisa de outras ferramentas, outras abordagens que nos auxiliam realmente na aposta dos targets mais relevantes para passar para o clínico desse cicloamento. Então, dentro desse contexto, já dentro, durante o meu pós-doc, a gente começou a trabalhar com a proteína cofilina, uma proteína bem relevante, bem interessante, a biologia dela, que ela está relacionada à ligação dos filamentos de actina e quebra, induz a repolimerização. Isso é um processo biológico fundamental para a migração celular de células normais e os tumores utilizam isso muito para fazer metástases. Então, a gente perguntou se os níveis de cofilina já poderiam inferir sobre o desfecho desses pacientes, utilizando a corte da DUC para isso. Então, a gente viu que sim, que no uso dos pacientes da DUC, a gente consegue discriminar muito bem pacientes com melhor prognóstico e pior prognóstico, basicamente só perguntando quanto a expressão gênica desse biomarcador. A gente confirmou isso em uma outra corte de validação e já nesse trabalho a gente buscou uma maior aplicatividade desse dado. Bom, a gente está falando de microarranjo. Microarranjo é muito interessante, muito relevante, mas a nível de Brasil, aonde a gente encontra pessoas para fazer microarranjo, principalmente em serviços hospitalares, serviços de patologia. Seria inviável seguir nessa abordagem. Mas já nesse trabalho também, a gente tentando inferir informações em relação a como a cofilina estaria influenciando nesse pior prognóstico, a gente, num banco de células humanas, a gente viu que os níveis de cofilina estão correlacionados com a maior invasividade dos tumores, como a gente já estava esperando. Mas o mais interessante é que quando a gente fez correlações entre os níveis de expressão dessa proteína e resistência ou sensibilidade a quimioterápicos, num painel de 180 quimioterápicos, a gente que viu que 22 de 30 agente alquilantes estavam correlacionados com resistência. Isso não está descrito ainda na literatura e é muito relevante porque em câncer de pulmão agente alquilante é uma terapia inicial, essa é a terapia ouro. Então isso agrega informação de um biomarcador preditivo para essa patologia. Então buscando melhorar, digamos assim, a aplicatibilidade desse biomarcador, nós buscamos estabelecer as melhores condições da quantificação desse biomarcador com uma técnica muito utilizada que é a imunohistoquímica. Todo serviço de patologia, todo hospital utiliza esse método. A gente estabeleceu as melhores condições para a reação e principalmente a gente converteu a reação imunohistoquímica em valores de densidade óptica, valores numéricos contínuos e com isso a gente conseguiu também fazer, utilizar esses valores, essa abordagem de densidade óptica para estratificar nossos pacientes. Então, numa corte retrospectiva do hospital de clínicas lá de Porto Alegre, a gente estabeleceu a quantificação da cofilina. Vocês podem ver aqui que realmente os valores da reação, eles correlacionam com o aumento dos valores de densidade óptica. Aqui nós temos alguns macrófilos, são marcadores positivos e com isso a gente estratificou os pacientes e não importa qual a estratégia de estratificação, com esse método imunohistoquímico, utilizando a densidade óptica, nós também conseguimos discriminar os pacientes entre melhor e pior diagnóstico. Bom, ficamos felizes, né? Aquela coisa toda. E o interessante, eu nem sabia, bom, eu sou biólogo, então eu nem sabia que existe portaria quantas diretrizes para guiar a intervenção terapêutica nessa patologia, mas uma das críticas que a gente estava recebendo, ah, vocês estão fazendo um método muito invasivo, que é ter que pegar biópsia, então vamos fazer coisa sorológica, problema marcador. A priori, para o paciente ser diagnosticado, há necessidade de fazer remoção da peça cirúrgica, então é uma peça que já está lá, a gente só está utilizando, não tem nada de mais invasivo, então a cirurgia é uma das opções terapêuticas, e aqui chama a atenção quanto o esquema terapêutico, como eu falei para vocês, cisplatina, um dos agentes alquilantes, é o padrão ouro de terapia para essa doença. Bom, teve certo fusoê, né, desses achados, a gente conseguiu depositar, né, salvar isso numa patente, e conseguimos também o prêmio Santander, que deu mais visibilidade, então, para esses achados, e eu acredito, embora o Jason lá da Rede FAC não assume isso, mas eu acredito que graças a essa visibilidade do prêmio Santander, que a Rede FAC tem prospectado a nível nacional alguns fármacos anti-câncer para realmente investir, né, prospectar esses métodos ou moléculas, e aí realmente injetar para catalisar, né, a conversão, digamos assim, a translação dos achados para a clínica. Então, com isso, o Jason nos procurou, a gente conversou bastante, fizemos reuniões, para tentar viabilizar, então, isso num produto para utilizar a nível de Ministério da Saúde. Então, a gente idealizou o que seria o COFITES, o nome é horrível, mas enfim, para a quantificação desse biomarcador, numa nova plataforma que a gente está tentando implementar também, que é a chamada patologia digital. Então, o pipeline, basicamente, da aplicação desse produto, está relacionado, então, com a biópsia, se faz a reação, as lâminas, reação imunohistoquímica, isso entra no pipeline de automação, como nós já temos o método mais ou menos estabelecido, para valores de densidade óptica. Essa informação pode ser, então, passada e analisada remotamente pelos patologistas, e isso encaminhado, então, para guiar, personalizar, então, a terapia, no caso dessa patologia. Então, como eu falei, o Jason da RedeFact nos ajudou a estruturar como é que a gente vai realmente viabilizar, pelo menos, um protótipo desse produto. Então, a ideia é as partes molhadas do FITES serem desenvolvidas junto com o IBMP da Fiocruz, lá no Paraná. Isso levou, também, a formação de uma empresa que está relacionada com o software de, desculpa, com o desenvolvimento de softwares para a quantificação, para análise do dado, da imagem e dos valores de imunohistoquímica. Então, a gente já está nessa, digamos assim, nessa estruturação para fazer o desenvolvimento junto ao Ministério da Saúde, desse primeiro piloto desse produto, e aí, depois, se tiver alguma empresa interessada, já estão fazendo propaganda, para realmente licenciar e desenvolver isso que, na verdade, vai ser alguns tópicos desse relatório, quanto a perspectivas, o interesse estratégico disso para o SUS, para o SUS, estou bem, não é? Então, vou voltar uns slides aqui. Quanto para o desenvolvimento para o SUS, então, a gente está trazendo uma terapia inovadora, nacionalização de insumos, e o que eu acredito que seja o mais interessante é que isso pode ser utilizado como um estudo de caso para desenvolver uma nova abordagem que é a patologia digital no Brasil e também para seguir outros mil marcadores. Então, servir como um estudo de caso para isso. Então, eu vou agradecer aos meus alunos, que é uma coluna que não para de crescer, daqui a pouco vai... E os colaboradores, eu quero chamar a atenção muito aqui da Carolina Miller, uma doutoranda agora, e para o Mauro Castro, que é o colega da bioinformática, nos ajuda muito a prospectar e lidar com todos esses montoeiras de dados. Muito obrigado. Eu gostaria só de chamar a atenção, porque as poucas pessoas que entregaram o questionário respondido ontem, alguma crítica que eu achei significativa foi a do fato de que, nessas apresentações da manhã, não haver tempo para perguntas e tudo mais. Então, eu peço que todos que no café tiverem interesse se aproximem à ideia e à interação mesmo dos palestrantes para ver essa troca. Agora, a gente vai ouvir o professor Steven Rehn falar sobre células-tronco reprogramadas para estudar a esquizofrenia. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Agradecer à academia, ao comitê organizador, principalmente à Elisa, pelo convite. É um prazer estar aqui. À Luciana também, que eu acho que é muito importante essa possibilidade de interação entre os acadêmicos. E vou contar para vocês agora, nos próximos 15 minutos, um pouco do que a gente está fazendo em relação à utilização da técnica de reprogramação celular para estudar esquizofrenia. Eu sou da UFRJ e também, atualmente, do Instituto DOOR de Pesquisa e Ensino. O trabalho que eu vou apresentar para vocês foi financiado pelo BNDES, CNPq, Instituto Nacional de Células-tronco do CNPq, do Hemocentro, da USP de Ribeirão, FINEP, CAPES e FAPERJ. E esse é o meu grupo de pesquisa. E os dados que eu vou apresentar são da Renata, do Iarek, do Rodrigo e do Mário, são pós-docs, da Bruna, estudante de doutorado, e da Rana, estudante de Iniciação Científica, e agora passou para o mestrado. Bom, quando a gente pensa em estudar doenças do cérebro e transtornos mentais, há um grande gargalo, há um grande ato nessa forma de estudar, por conta da limitação dos modelos utilizados atualmente para se estudar doenças mentais. Então, quando a gente pensa em estudar doenças mentais, a gente tem ou o cérebro pós-morte, para trabalhar, mas quando a gente pensa em trabalhar com o cérebro pós-morte, a gente está, na verdade, lidando com o estágio final da doença. A gente tem o estudo de células que não são do cérebro, células, por exemplo, do sangue, para se estudar doenças mentais, o que, obviamente, pelo próprio fato de não serem do cérebro, limitam as conclusões a partir dessas células, e também a utilização de modelos animais, o que, obviamente, são modelos muito interessantes, mas que também têm a sua limitação. E, hoje em dia, obviamente, você usa também imagem, ressonância para estudar doenças mentais, e isso é um pouco mais recente. E essa história começou a mudar um pouquinho a partir de 2006, 2007, principalmente com o trabalho do Shini Yamanaka, que é um prestador japonês, ganhou o Prêmio Nobel ano passado por conta dessa técnica, que é a chamada técnica de reprogramação do celular. O que ele fez? Ele foi um aluno dele chamado Takahashi. Ele conseguiu, a partir de fragmentos de pele de pacientes, e utilizando vírus que continham dentro desses vírus genes capazes de transformar uma célula trivial, digamos assim, como um fibroblasto, numa célula embrionária, uma célula com característica embrionária, ele conseguia, com isso, então, criar linhagens de células que a gente chama de células-tronco de pluripotência induzida, células IPS, que tinham o mesmo background genético do paciente, mas que tinham a capacidade de formar qualquer tecido do corpo. Isso abre uma possibilidade de aplicação em pesquisa que era inimaginável até 5, 6 anos atrás. Você consegue, por exemplo, estudar o desenvolvimento do cérebro, do coração, de outras partes do corpo, de pessoas, e, mais interessante, de pessoas que tenham doenças complexas. E, hoje em dia, a reprogramação celular, ou as células IPS, que é o nome que a gente usa para definir as células-tronco de pluripotência induzida, são consideradas um dos principais modelos para você estudar doenças humanas, porque, obviamente, tem uma relevância humana, porque são células humanas, tem a capacidade de você estudar os mecanismos dessas doenças e fazer análise em, por exemplo, high-throughput screening. Então, aqui, só para comparar, quando você trabalha com células humanas, você, obviamente, tem uma relevância humana muito grande. Quando você trabalha com uma delas animais, como um camundongo, a relevância humana é pequena, mas você consegue estudar mecanismos. E, quando você trabalha com linhagens, você tem uma capacidade de high-throughput maior. E a IPS, ela combina as três coisas. Ser uma célula humana, que permite a utilização, o estudo de mecanismos, o insight mecanístico, melhor dizendo, e o high-throughput. E isso, nós vemos que a gente está tentando fazer no laboratório. aplicar o cultivo celular, combinar o cultivo celular com técnicas de high-content screening, de high-throughput screening, que depois são analisadas, num primeiro momento, através de imagens, para se estudar transtornos mentais. E a gente, com o próprio título da apresentação dizia, se interessou pelo estudo da esquizofrenia. Eu vou tentar explicar para vocês agora o motivo de a gente ter se interessado pela esquizofrenia. Primeiro, que é uma doença do sistema nervoso, que é um interesse já meu desde a época da iniciação científica. É uma doença que tem chamados sintomas positivos, como as alucinações, sintomas negativos, como a depressão e déficits cognitivos. Então, é uma doença extremamente complexa. E mais importante que isso, ela é uma doença que afeta 1% da população, no Brasil e mundialmente falando. É uma das dez principais causas de incapacidade entre os seres humanos. No Brasil, você tem quase 2 milhões de pessoas com esquizofrenia, ou seja, é basicamente o mesmo número de pessoas com HIV, Parkinson e Alzheimer juntos. É o número de pessoas com esquizofrenia no Brasil. E os gastos do SUS e do governo em geral com medicamentos, a maior parte deles ineficazes para a esquizofrenia é altíssimo. E, obviamente, tem uma complexidade porque envolve fatores genéticos e fatores ambientais também. Mas o que, na verdade, fez a gente se interessar pela questão da esquizofrenia é que, mais recentemente, ela vai sendo considerada uma doença de neurodesenvolvimento. Apesar dela afetar pessoas no final da adolescência, início da idade adulta, é uma doença que parece que se instaura no cérebro durante a formação desse cérebro, durante o desenvolvimento, ou seja, durante a formação dos neurônios, a formação das conexões no cérebro. Parece que é ali que se dá esse grande... Você pode, talvez, entender, ou melhor entender, as causas dessa esquizofrenia. E o que a gente tem como prevenção com esse projeto é tentar complementar o que já existe em termos de estudos de esquizofrenia, a partir de estudos pós-mortem, estudos com imagem também, pacientes vivos, celos não neurais e modelos animais. A ideia é a gente criar um modelo para estudar o desenvolvimento ou o neurodesenvolvimento associado à esquizofrenia, criando, a partir da pele, de pacientes neurônios, que podem, então, depois ser estudados no nível molecular, celular e bioquímico. E foi isso que a gente começou a fazer há cerca de dois anos atrás. Isso em colaboração com um psiquiatra, que também é pesquisador, que é o Paulo Abreu, do Hospitalas Clínicas de Porto Alegre. Então, basicamente, o que a gente fez? A Renata foi lá para o sul, conseguiu biópsias de 11 pacientes com esquizofrenia, trouxe essas biópsias para o Rio, de fragmentos de pele. Essas biópsias foram, então, a gente criou culturas de fibroblastos a partir dessas células, como o que estava representado aqui, e reprogramamos essas células utilizando a mesma técnica que o Yamanaka fez, através de vírus contendo genes que são capazes de fazer a chamada reprogramação, criando, então, linhagens de células que seriam capazes de formar qualquer tecido do corpo com o mesmo background genético dos pacientes. Então, aqui são exemplos de marcadores que a gente usou para confirmar que a gente conseguia, a partir da pele, criar células chamadas pluripotentes, ou células equivalentes às células embrionárias. A gente usou vários marcadores, aqui são linhagens de controle, aqui é uma linhagem de pacientes, de um paciente esquizofrênico, aqui são vários marcadores. E o mais interessante para a gente, a gente conseguiu, quer dizer, teve como meta criar células neurais e neurônios a partir dessas células. Aqui são só alguns exemplos desses marcadores, aqui de um controle, aqui de um paciente esquizofrênico, a gente consegue células marcadas para anestina, para beta-tuburina classe 3, para MAP2 e para TH, aqui no caso para neurônios dopaminérgicos, mostrando que essas células, de fato, são neurônios, e mais do que isso, têm a função neural. Então, aqui são só ensaios de eletrofisiologia que confirmam que essas células têm potencial de ação e podem ser consideradas neurônios funcionais que foram obtidos a partir da pele dos pacientes. E aqui só uma imagem de como é a cultura de células que a gente usa para fazer os nossos ensaios. Bom, com a cultura na mão, a gente começou a se perguntar o que a gente pode tentar identificar como fenótipo in vitro para estudar esquizofrenia. Porque você ter a célula já é uma coisa legal, mas o mais importante é você conseguir identificar algum fenótipo in vitro que você consiga reverter a partir de algum medicamento ou de combinações de medicamentos. Então, o que parece ser um componente-chave do processo de esquizofrenia é o estresse oxidativo, que pode ser causado tanto por fatores genéticos como por fatores ambientais, e que parece estar envolvido com uma série de oxigênio, essa célula pode usar esse oxigênio para produzir energia, para produzir ATP, através da mitocôndria, ou esse ATP, desculpa, esse oxigênio pode ser utilizado de forma extremitocondrial na célula para outros motivos. Então, todos os ensaios que eu vou mostrar para vocês agora, vai ser uma comparação entre fibroblastos de pacientes esquizofrênicos com pacientes de controle, ou de células reprogramadas de esquizofrênico e controle, ou de projeitores neurais barra neurônios de pacientes esquizofrênicos ou controle. E o que a gente viu, primeiro, em relação ao consumo de oxigênio, não há diferença nos fibroblastos, então, se você pega o fibroblasto de um paciente de controle esquizofrênico, você não consegue identificar nenhuma diferença, se você pega a célula reprogramada, também não, mas se você pega uma célula que é um progenitor neural, que está sendo induzida a formar um neurônio, você identifica um aumento do consumo de oxigênio nessa célula. Lembrando, então, que esse aumento de consumo de oxigênio, pode estar associado ou à produção de mais energia, ATP, ou a outras coisas que a gente vai ver mais tarde. Vamos olhar, então, o que acontece em relação à produção de ATP. Consumir mais oxigênio, a gente esperaria que você estivesse aumentando a produção de energia ou de ATP. Mais uma vez, comparando o fibroblasto, célula reprogramada e progenitor neural de ambos os grupos. E o que a gente observou, o que a gente pode dizer através desse gráfico, é que não há diferença em relação ao consumo de oxigênio, tanto com o fibroblasto, quanto célula IPS, quanto o NPC com o progenitor neural, que é o progenitor neural, ou seja, a célula consome mais oxigênio, mas não transforma aquele oxigênio em energia, em ATP. Se não faz isso, esse ATP, desculpa, esse oxigênio tem que estar sendo consumido, utilizado de forma chamada extramitocondrial. Vamos ver se isso é verdade, examinando justamente essa via extramitocondrial de consumo de oxigênio. Comparando fibroblasto, IPS e NPC, e a resposta é que sim, que existe um aumento do consumo extramitocondrial de oxigênio nos neurônios, nos progenitores neurais de um paciente esquizofrênico comparado com o controle. E o bonito da técnica, que eu acho, é que você não identifica essas diferenças em outros tipos celulares. Você pode pegar um fibroblasto, você pode pegar sangue, você pode pegar uma própria reprogramada e você não identifica nada. Essa diferença só é identificada no neurônio, no progenitor neural, o que faz sentido com o próprio fenótipo, que é um fenótipo de sistema nervoso. Bom, uma das principais consequências desse consumo extramitocondrial de oxigênio está associado à formação de espécies ativas de oxigênio, desse consumo de O2. E foi isso que a gente viu. A gente conseguiu identificar uma geração de ROES, espécies ativas de oxigênio, três vezes maior no neurônio do paciente esquizofrênico comparado com o controle. Isso aqui que está mostrando o gráfico. Cada bolinha verde aqui, na verdade, é uma célula produzindo ROES, comparando o controle com o esquizofrênico, dá para ver que tem muito mais ROES nesse caso. Bom, temos, portanto, um fenótipo que a gente pode tentar explorar um pouquinho mais no modelo. Fora isso, começamos a buscar outros fenótipos. Então, há vários relatos na literatura de alterações dos chamados elementos traço associados à esquizofrenia. Vamos ver se é verdade. Para isso, a gente desenvolveu uma técnica, a gente publicou em 2011, utilizando microflorescência de raio-x, radiação síncroton, isso feito com uma física, que é chamada Simone Cardoso, da UFRJ, lá no síncroton, no LNLS, em Campinas. Então, a gente definiu essa técnica, associando essa tecnologia para identificar a alteração desses elementos com a diferenciação, e aplicamos ela em pacientes, comparando o controle com um paciente esquizofrênico. E, para resumir, a gente conseguiu identificar um aumento de potássio e de zinco nesses neurônios do paciente esquizofrênico comparando o controle. Não vimos isso no fibroblasto, não vimos isso no IPS, só no neurônio. Então, isso aqui é um resumo dessa parte. A gente consegue identificar alteração no consumo de oxigênio extremo-mitocondrial, alteração no consumo de róis, na produção de róis e alteração de zinco e potássio no neurônio esquizofrênico comparando com o controle. E a hipótese que a gente criou é que isso pode estar acontecendo pelo seguinte motivo. Róis aumenta zinco, que bloqueia um canal chamado KCC2, que, então, acumula potássio. E o que a gente sabe é que, para a esquizofrenia, você tem os medicamentos antipsicóticos, tem efeito sobre sintomas positivos, como alucinação, mas os efeitos sobre sintomas negativos, como depressão e cognitivos, são muito pequenos. E há sugestões, propostas recentes de você usar inibidores de estona de acetilase para tratar a esquizofrenia como um medicamento adjuvante associado ao antipsicótico. Então, por isso, a gente resolveu trabalhar com um ácido valproico, que é um inibidor de estona de acetilase, que também é capaz de aumentar a glutationa transferase, ou seja, mexe com o Róis, e também é capaz de reduzir zinco. O que a gente viu, para resumir essa parte, é que quando você trata esses neurônios com o VPA, você, de fato, consegue reduzir o Róis, a níveis comparáveis ao controle, e você consegue reduzir potássio e zinco. Então, esse medicamento, para nós, em relação a essas características fenotípicas descritas in vitro, ele é eficaz, e a proposta é que ele pode estar, na verdade, bloqueando o zinco, o Róis, e com isso, deixando o canal livre para liberar potássio e cloro. Bom, então a gente tem, então, agora um fenótipo capaz de ser vertido in vitro por uma droga. E é isso, basicamente, que a gente estava querendo. E aí, resolvemos, então, trabalhar agora com o conceito de high content screening, para tentar buscar características que você teria muita dificuldade de buscar quando você trabalha com um microscópio comum e um único observador tentando identificar coisas. Então, o que a gente fez aqui? Identificar o que o ácido valproico pode estar fazendo no neurônio quando esse neurônio é exposto ao ácido valproico. Então, a gente usou primeiro aqui uma análise de como a ideia está em cima da mitocôndria, a gente usou marcadores que são capazes de identificar a função da mitocôndria, a localização dessa mitocôndria e qualquer outro aspecto de textura dessa mitocôndria. Então, cada pontinho amarelo aqui é uma mitocôndria em um neurônio, e que a gente consegue identificar a função dele, esse marcador chamado JC1 muda de cor, para identificar a função dele, e a gente consegue identificar uma série de outros parâmetros, isso que é a beleza do high content screening a partir disso. Então, você consegue identificar distribuição, quantidade, tudo. E a gente viu, então, que o VPA, ele altera a distribuição da mitocôndria, ele muda completamente a morfologia dessa mitocôndria, esse aqui é um controle, esse aqui é o tratamento com VPA, em diferentes concentrações, ele muda a textura dessa mitocôndria. E a gente, então, ficou animado, está conseguindo, através de uma técnica de high content screening, identificar o efeito de um medicamento no nível de alteração de mitocôndria, isso um dia após o tratamento desse medicamento. E aí, então, em parceria com o Kildre, que também é acadêmico, a gente, na verdade, o trabalho do Rodrigo Madeiro, que é um pós-doc, a gente começou a olhar no nível de microscópia eletrônica, o que aconteceu com essa mitocôndria. Isso aqui está resumido aqui nesse slide. Então, você tem aqui as cristas da mitocôndria, e a morfologia dela, bem característica, quando essa célula é tratada com VPA, você tem alterações dessa morfologia. E aqui a quantificação, numa situação controle, você tem 92% das células com uma organização dita normal, após 24 horas com VPA, você tem quase 90% dessas células alteradas. Então, existe uma alteração das mitocôndrias a partir desse tratamento com VPA. Então, a gente agora está tentando buscar, entender como que o VPA age na célula, que faz com que, de certa forma, reverta uma característica da esquizofrenia que a gente observou em vidro. E o que a gente vai começar a fazer agora, é, de fato, trabalhar não mais com high content screening, mas com high throughput screening. Eu já estou terminando. E só para mostrar para vocês o que a gente está começando a fazer, são dados bastante recentes, dessa semana, na verdade. A ideia é de trabalhar com o fibroblast da pele. Você pega a pele e transforma essa pele em neurônio. Isso, obviamente, é interessantíssimo, mas você tem uma limitação. Por exemplo, se a gente quiser trabalhar com doenças que afetem crianças, é praticamente impossível que eu consiga uma autorização do CEP, ou muito menos do CONEP, para fazer uma biópsia de pele desses pacientes. Então, a gente está começando a trabalhar com urina. Toda vez que a gente faz xixi, na verdade, se libera células epiteliais desse xixi. E o que a gente está fazendo, o Iarek está fazendo isso, que é um pós-doc polonês no laboratório. Isso aqui é uma cultura de células epiteliais da urina. Ele conseguiu estabelecer um laboratório. E aqui, pela primeira vez, mostrando para vocês, uma colônia de células reprogramadas, feitas a partir da urina de um paciente. Então, com isso, a gente, de fato, vai conseguir fazer isso em uma escala muito maior, porque não vai precisar nem na pele. Com 200 mililitros de urina, a gente consegue reprogramar células e criar neurônios a partir dessas células. E o que a gente está fazendo agora também é aplicar, de fato, fazer high-throughput screening. Isso aqui é um robozinho que está comprado e está chegando no laboratório, que vai, de fato, acelerar bastante o que a gente está fazendo no laboratório para a identificação de medicamentos para doenças e transtornos mentais, incluindo esquizofrenia, TDAH, TOC, doença bipolar e Alzheimer. Então, a ideia, de fato, é você identificar fenótipos nos neurônios reprogramados a partir da urina desses pacientes e buscar medicamentos, combinações de medicamentos. Eu estou falando de milhares de medicamentos que podem ser combinados ao mesmo tempo para tentar reverter esses fenótipos. E, fazendo isso, a proposta é, então, fazer justamente o que a gente pode chamar de medicina personalizada. Pegar o paciente, pegar a urina dele, ou pegar a pele dele, transformar num neurônio, identificar fenótipos, buscar medicamentos que revertam, identificar um medicamento bom e voltar para o paciente. Essa é a meta final que a gente está propondo fazer no laboratório. E, para finalizar, sou aqui para... É um outro trabalho que eu tenho em colaboração com o Draulio, que é outro acadêmico, que é justamente com a Ayahuasca, com o Chá de Ayahuasca, tentando identificar o efeito da Ayahuasca em neurônios, no nível celular, que é uma coisa essa que ainda não está muito explorada. E é o último slide mesmo, só mostrando o que a gente está fazendo aqui, aplicando a Ayahuasca em neurônios humanos, criados a partir da reprogramação celular. Então, cada pontinho azul aqui é um neurônio, você faz, então, o desafio com a Ayahuasca, e você vai começar a identificar, então, disparos desses neurônios e alteração de fluxo de cálcio. O que é interessante, que está motivando muito a gente, é uma estudante sérvia do laboratório, que é a Vânia Dax, que está fazendo isso. Então, cada colorido desse que vocês estão vendo, na verdade, são neurônios que estão disparando após o desafio com a Ayahuasca. Então, a gente também está aproveitando esse sistema todo para estudar o Chá. Finalizei, e um último pedido meu é chamar a atenção de vocês, a gente tem um problema crônico com importação de material de laboratório. Eu coordenei, com a ajuda de vários colegas, quatro questionários sobre dificuldade de importação. A gente está tentando fazer um último agora, questionário, para tentar divulgá-lo, junto com a discussão sobre um projeto de lei que está sendo apresentado pelo deputado Romário, em parceria com a Mara Gabrilli, para tentar justamente mudar, desburocratizar a importação de reagentes. Então, gostaria muito, agradeceria muito se vocês pudessem entrar nessa página, responder o questionário, demora cinco minutos. A Elisa, inclusive, já passou uma divulgação disso. Porque, com isso, a gente pode chegar no Congresso e mostrar o quão difícil ainda é importar reagentes. Está certo? Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.